Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui esse apartamento, localizado aqui em Canoas, bairro Estância Velha, aqui você pode ver sala e cozinha integrados, aqui é parte da cozinha, o apartamento fica no Quarto Andar, todo ele com tela nas janelas. Vou mostrar aqui outro órgão para vocês, olha aí. Aqui nós temos banheiro, pia sanitária, box de vidro, chuveiro elétrico. São dois dormitórios, aqui o primeiro dormitório, olha aí. Primeiro dormitório e temos aqui então o segundo dormitório, também muito bem iluminado, muito bem ventilado. É isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.